É hora de falar da moda da rabuche aqui no programa. E quando a gente fala em rabuche, a gente fala em qualidade, em moda super usável, super bacana e com preço bom. Hoje eu estou com a Fran aqui comigo, que vai nos ajudar a mostrar um pouquinho, não é Fran? Sim, aham. A rabuche já está com alguma promoção, não é? A gente está com a promoção levando três peças, na terceira a gente ganha 50% de desconto na compra daí. Ai, que maravilha! Então vamos começar por aquele vestido que a gente precisa para o calor do Porto Alegre. Vestido longo, né? Com um vestido bem nevinho. Longo, fresquinho, bem fluido, numa estampa super bacana. E um vestido desses vai para o shopping, vai para a praia, vai para qualquer lugar. Ele é bem versátil. Ainda nos vestidos longos, olha que legal essa estampa aqui, ela tem essa linha vertical, que dá aquela alongada. E eu gosto que a rabuche se preocupa muito em nos deixar mais longas. Olhem o decote V. E uma mistura de estampas, né? Também. Não, fica muito diferente. Esse aqui também, vai do tênis, a rastelinha, não é? Aqui vocês separaram mais propostas agora para esse calorzinho, não é? Mais fresquinho, bem leve para decorar. Olha esse vestidinho cachéquer, que amor. Esse aqui é um que depois dá uma esfriadinha, tu bota ele com um blazer, que ele fica um amor, não é? O que mais que temos aqui? Tem um vestidinho também mais levinho de crepe. Olha, em amarelo. Mais soltinho, dá para botar com o cintinho na cintura. Com essa manguinha aqui, o ombro fica descoberto. Olhem que amor, esse vestido bem fluído, bem soltinho, não marca nada. A gente tem a blusinha também na mesma estampa, né? Essa aqui é ombro a ombro, não é? Mas dá para usar quem não gosta, dá para usar em cima, não é? Ela é mais soltinha também, não marca tanto no corpo. Essa estampa aqui, eu amo ela de cachorro. Bem diferente, né? Sabe que eu acho ela super chique e olha que feminino esse vestido. Sim, bem delicado. Ele tem essa marcação de cintura. Olha que amor, gente. Super fiquinha. Fica bem feminino. O que temos mais? Esse macacão vermelho, né? Que é uma cor bem, vibrante, bem para o verão mesmo. E olha que amor. É macacão, na frente é uma sainha. Na frente é uma sainha, olha. E tem um shortinho para não... Muito bonitinho. Lindo. Eu estava pensando onde é que está o macacão. Não, não. Aquela regata que não pode faltar. E tem cores também, branca, amarelinha. Cores que nós temos. Branca, amarela e vermelha. Três cores super boas, bem chaves, não é? Para o verão. O que mais que temos aqui de blusinhas bem fresquinhas e arrumadas? Uma manguinha embabada, não é? Sabe que tem muita gente, Fran, que tem um preconceito com o amarelo. Eu adoro o amarelo. Esse barulho que vocês estão ouvindo, olha, é do trenzinho aqui do Iguatoni. Porque a gente está bem na frente da fase da entrada, não é? E ele sempre insiste em passar quando eu estou aqui, né? Parece que ele sente o meu cheiro. E essa aqui, super feminina, farrendinha. Bem degotada, alcinha fininha. Perfeita para usar sozinha, com um blazer. Essa aqui com uma calça plochada fica linda. Fica linda. Eu amo. Essas blusinhas aqui que vocês têm mais arrumadinhas, eu acho elas ótimas para trabalhar. Porque tu tem que estar alinhada, mais fresquinha, não é? E olhem o que são as manguinhas, gente. Tanto no dia a dia como no trabalho, dá para usar, né? Nas outras opções. Sem dúvida. O que mais? Agora vamos para os azuis. Olha que a cor do ano é azul, né? Olha essa aqui, ó, gente. Vamos ver se vocês conseguem ver o teclate. Ó, ele é todo com... Stripes. É, com stripes. E olhem essa aqui, para aquelas mais clássicas, que gostam de alguma coisa assim mais... A manguinha é um pouquinho mais longa também, né? Para quem não gosta de mostrar o braço. Tem muita gente que gosta das meninas longas, não é, Fran? Sim. E aqui as meninas separaram shortinhos. Sim, porque a rabuja também tem shortinhos. Ó, esse aqui cortado a fio. E esse é mais ladinho também, né? Aquele short que faz de boia. Ah, ele é mais soltinho. Sim, mais boia, aham. Esse aqui já é mais destino. Esse é um pouquinho mais justo, com a cintura um pouco mais alta. E ó, e é bom um short com a cintura mais alta, não é? Eu acho que ele favorece um monte. E nós queremos convidar, então, vocês para dar uma chegadinha em alguma das rabuja. Para aproveitar essa promoção, comprou três. Sim, levando três. A terceira ganha desconto, é uma pressão de desconto. Super bom, né? E aqui tu tem a certeza que está comprando uma roupa que tu vai usar muito, com qualidade, com uma excelente modelagem. E hoje a gente não mostrou a alfaiataria, mas a alfaiataria da rabuja é maravilhosa e com um preço super bom, né, Fran? Sim, com a casa, com o tecido maravilhoso e com um preço... E eu acho que ninguém fica no mercado há tantos anos como a rabuja está, né? Quanto tempo? Trinta. Mais de trinta anos, não é? Isso não é para qualquer um. Hoje nós estamos falando direto da rabuja, do Shopping Iguatemi, aqui no primeiro piso, mas tem muitas rabujas espalhadas por aí. Procure a mais perto de você.